Você fica agora com a primeira imagem do dia, um buraco gigante engoliu uma retroescavadeira em uma das ruas mais movimentadas de Montreal, no Canadá. O buraco foi aberto enquanto os trabalhadores se preparavam para consertar um vazamento em uma tubulação de esgoto. O motorista da retroescavadeira não ficou ferido.